Salve, salve simpatia! Bem-vindos ao canal Estúdio 46. Aqui você encontra conteúdo sobre ciência, tecnologia e inovação. Além do nosso podcast, veja isso agora. Hoje vamos falar sobre a Starship, a nave espacial criada pela empresa SpaceX do bilionário Elon Musk. Starship é uma nave totalmente reutilizável projetada para transportar pessoas e cargas para a Lua, Marte e outros destinos do sistema solar. Ela tem uma altura de 50 metros e um diâmetro de 9 metros, o que a torna uma das naves mais impressionantes já criadas pela humanidade. Uma das principais vantagens da Starship é que ela é totalmente reutilizável. A nave é projetada para ser capaz de pousar na superfície de um planeta ou da Lua, reabastecer-se e retornar à Terra sã e salva para a próxima missão. E isso reduz significativamente o custo das missões espaciais, tornando-as mais acessíveis e viáveis a longo prazo. A SpaceX já realizou diversos testes com protótipos da Starship, com destaque para o lançamento do SN15 em maio de 2021, que conseguiu aterrissar com sucesso após um voo teste. Além disso, a empresa está trabalhando em parceria com a NASA para desenvolver a tecnologia necessária para enviar astronautas à Lua e à Marte, embora ainda existam desafios a serem superados. A Starship representa um avanço significativo na exploração espacial e pode ser um passo importante na jornada humana em direção a outros planetas. A SpaceX continua a trabalhar arduamente para desenvolver a nave espacial e estamos ansiosos para ver o que o futuro nos reserva. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a Starship? Deixe nos comentários o que você acha sobre a nave. E não se esqueça de se inscrever no canal Estúdio 46 para acompanhar os próximos lançamentos ou vídeos. Até a próxima, pessoal! Nós somos o Estúdio 46, de olho no futuro e na notícia. Eu sou Elias Batista e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!